Eu só rezo de olhado. Só rezo de olhado? É. Você se incomoda de dizer pra mim como é a oração? A primeira oração é o Pai Nosso. Você reza com folha, com armão? Eu rezo com a folha. E aí, como é? Primeiro rezo o Pai Nosso? Pai Nosso e a Ave Maria, Santa Maria. Não acabar, vai e rezo um olhado que tem o primeiro, que diz olhado quebrante, olhado quebrante em vez de santo. Com um te botaram, com dois eu te tiro. Nos poderes de Deus, da vida e de Maria. E aí vai continuando. Só esses aí. Até chegar a seis. Quando chegar a seis, aí você vai. E quem for rezar, reza o Pai Nosso. E aparece a Nossa Senhora do Desterro. Que desterra esse olho ruim. Essa inveja, essa usura, quando tiver com seis. Aí volta pra trás outra vez, olhado quebrante, E aí vai contando, aquele vai contando. Olhado quebrante em vez de santo. Se foi com um daquela vez, você vai e bota dois. Sim. Olhado quebrante em vez de santo. Com dois te botaram, com três eu te tiro. Nos poderes de Deus, da Virgem Maria. Olhado quebrante em vez de santo. Com dois te botaram, com três eu te tiro. Nos poderes de Deus, da Virgem Maria. E vai aumentando pra quatro, pra cinco, pra seis. Até chegar a doze. Quando chegar em doze, você vai e reza. E aí terminou. Reza o Pai Nosso. E aparece Nossa Senhora do Livramento. Que livre esse olho ruim. Essa inveja, essa usura. Que te botaram. Vai te para as ondas do Massagrado. Quem te botou essa inveja, essa usura. Em teu andar, em teu trabalho, em tudo que você desejar. Que você queira fazer aqui no Alí. E aí você pede essas orações a Deus. Pra tirar isso tudo. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima. E aí